RKA4JL Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre uma figura de linguagem chamada assonância. Você sabe o que são figuras de linguagem? Figuras de linguagem são elementos textuais que utilizamos normalmente em textos não formais como ferramentas. Ferramentas que utilizamos para enriquecer o texto, ou até mesmo para persuadir o leitor. Bom, você sabe, então, como funciona a figura de linguagem assonância? A assonância consiste na justaposição, ou seja, na aproximação de sons vocálicos em uma mesma frase. Vamos ver, então, alguns exemplos ao longo do vídeo para compreendermos melhor como a assonância funciona dentro de um texto. Como eu disse no começo do vídeo, as figuras de linguagem, como assonância, são geralmente utilizadas em textos não formais, como músicas, poemas, romances, enfim. Vamos ao primeiro exemplo. Ele é um trecho do poema Um Sonho, do escritor Eugênio de Castro. Ao longo dos versos, conseguiremos perceber as assonâncias. Vamos lê-los e assinalá-los, tudo bem? . Bom, a sonoridade dos versos, a combinação que os sons vocálicos fazem entre cada uma das palavras gera um efeito específico que o autor tentou criar. Logo no início, temos as palavras messe, enlourece, estremece e quermesse. No terceiro verso, temos uma quinta palavra, que faz assonância com as outras quatro, a palavra esmorece. Conseguiu perceber? O som S aparece nessas palavras, seja formado pelas letras ECE ou ESSE. A questão é que o som vocálico E aparece em todos eles, criando, então, um efeito sonoro para o poema. Além disso, neste trecho deste poema, temos as palavras serenos, amenos e fenos, combinando a sua sonoridade. A assonância, como a gente pode perceber neste trecho de uma música do Caetano Veloso, surge como no exemplo anterior, a partir da justaposição de sons vocálicos semelhantes, criando um efeito estético para a música. Sou um mulato nato, no sentido lato, mulato democrático do litoral. Bom, neste trecho, é fácil também de percebermos a presença da assonância. Isso porque a sílaba tônica de algumas palavras se assemelha e cria o efeito de sonoridade desejado. Sou um mulato nato, no sentido lato, e novamente ele repete a palavra mulato. Se formos perceber a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte da palavra mulato, é a sílaba lá. Da mesma forma que na palavra nato e na palavra lato, a sílaba tônica é também a primeira, a que possui uma vogal, a vogal A. Bom, na aula de hoje nós falamos sobre a assonância, uma figura de linguagem que consiste em aproximar sons vocálicos semelhantes para poder criar um efeito estético e de significado. Uma figura de linguagem como a assonância pode surgir em diversos meios diferentes, como, por exemplo, em poemas, em músicas ou até mesmo em conversas do nosso dia a dia com nossos amigos e familiares. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra, então, em um próximo vídeo. Até lá e bons estudos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí